Tem um jardim, um terraço ou varanda? Sabia que pode reduzir, e muito, no consumo energético destes espaços? Ilumínios com lâmpadas solares ou luzes fotovoltaicas, que se carregam durante o dia com a luz do sol e não consomem eletricidade. Com este tipo de lâmpadas, é possível criar uma excelente iluminação no exterior, sem qualquer consumo de eletricidade. Siga o nosso conselho. Vai poupar no fim do mês. Temos a certeza. Escolha a alternativa clara. Escolha a Endesa. O que é isso?